Por enquanto isso é tudo que a gente sabe aí sobre o RG353V da Ambernick, o irmão mais novo do RG351V E o que vocês acham? Eu acho que é uma jogada certa da Ambernick, e se ela fizer direito ela pode ter um console bom aí Infelizmente deve ser um outro RK3326 Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Sim, vazou aí o novo console da Ambernick Ontem descobriram que a Ambernick registrou a patente do RG353V E é esse consolezinho aqui, bem bonitinho, bem simpático, parece que vai ser, deixa eu tentar aumentar a tela pra gente ver tudo de uma vez Deixa o like aqui nesse vídeo também, já se inscreve no canal se não estiver inscrito, aqui a gente faz vídeos diários sobre consoles portáteis Não tem porque você assistir o vídeo e não se inscrever A gente não sabe ainda o tamanho dele, o que a gente sabe é, a tela dele vai ter 3,5 polegadas Pra quem não conhece, todos os consoles da Ambernick são código RG é retro gaming, V é vertical, esses primeiros dois números é o tamanho da tela E 3, se eu não me engano, é meio que a versão, o que não faz muito sentido porque não teve a versão 2 3,5, 2V eu nunca vi, agora eu já fui direto pro 3,5, 3V Mas também eles podem fazer o que eles quiserem aí com esses números Bom, telinha de 3,5 polegadas, a gente tem aqui uma proporção de botões muito parecida com os botões que a gente tem aqui nesse RG351V Que é atualmente o vertical mais potente da Ambernick Esse daí seria uma espécie de irmão mais novo Um dos maiores problemas que eu sempre reclamei desde o primeiro dia que eu recebi, desde antes de receber ele é Cara, tem mais do que sobrando aqui um espaço pra um segundo analógico Eu sei que a caixinha de som tá aqui, mas era só passar a caixinha de som pro meio E sempre falei isso desde que chegou Esse daqui seria o console definitivo, que a gente sempre usou aqui no canal Não existe console definitivo, nem esse será o definitivo Pode ter certeza que depois que eles lançarem esse Mesmo que esse tenha mais features que todos os outros Dois meses depois, seis meses, vai lançar um melhor que ele Então assim, não existe console definitivo, tá bom? Existe o console que funciona melhor pra você, que te traz mais nostalgia Às vezes esse é melhor, tem dois analógicos Mas madeira, mano, uma texturinha de madeira Às vezes esse daqui é menorzinho Ele parece ser menor, mais compacto, talvez Mas às vezes o tamanho desse, por ser mais robusto Ter o tamanho de um Game Boy Eu gosto muito desse A mão encaixa muito, muito, muito bem E me parece que vai ser semelhante A proporção do D-Pad O D-Pad talvez seja até maior Já que a tela vai ter o mesmo tamanho O A, B, X e Y Talvez os botões sejam maiores também Start, Select Um em cima do outro Select e depois o Start Pra ser sincero, eu prefiro assim Um do lado do outro Que era o padrão que tava no Game Boy O botão de função Eles tiraram nesse, aparentemente E a gente não viu como que tá ali atrás Os botões de gatilho No Umbernic RG351V Eles colocaram os botões de gatilho Todos em linha O que inicialmente Antes de eu ter consoles portáteis Desses da China Um ano atrás, mais ou menos Eu nunca tinha tido nenhum console Com esse tipo de formato E os meus primeiros dois consoles portáteis Foi o Pocket Go S30 E o Retroid Que eles tem que nem controle mesmo Que é o L1 e o L2 Sabe? Fica um atrás do outro Um do lado do outro Que nem tá aqui Porém, eu gostei muito assim Porque dá pra controlar tudo com um dedo só Você tem aqui o controle já do 1 e 2 Não precisa ficar com dois dedos E é prático Na verdade, eu achei Não é a mesma sensação É melhor o outro Mas é prático O segundo analógico pra mim É o maior diferencial Eu sei que eu digo que não existe console definitivo Mas pra mim Se ele tivesse Esse console ele já tem o Vibra Ele tem o Wi-Fi Ele tem uma tela muito bonita Ele tem essa textura de madeira Que eu acho linda O formato dele eu acho bem legal É bem retrô Esse daqui que eles estão fazendo Parece mais um produto da Apple Assim, ele é todo branquinho Com as laterais todas redondinhas Parece algo que a Apple venderia Daria pra tirar ali o logo da Umbernic Que meter o logo da Apple Ele se acreditaria fácil Que é da Apple Eu acho esse design retrô aqui Muito bonito Se ele tivesse um segundo analógico Ele seria basicamente O console definitivo Ele pode ter tudo de bom Mas aí falta um detalhezinho Que tira ali A parte definitiva dele Pode ter certeza que Mesmo que esse tenha dois analógicos Mesmo que esse tenha Wi-Fi Vai ter alguma coisa Que vai tirar a parte definitiva dele Talvez ele não rode Alguma plataforma perfeitamente Sei lá Alguma coisa doida Os caras vão arranjar Pra tirar a perfeição deles É assim que funciona Bato bastante nessa tecla Do console definitivo Porque lá no meu Discord Se você não tá lá no meu Discord É muito fácil chegar lá É só você entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner Ou na aba sobre É uma comunidade Com mais de mil retro gamers Onde a gente troca ideia Exclusivamente sobre consoles portáteis É bem maneiro Sempre que tem alguma novidade É lá que eu fico sabendo Porque é muito ativo É muito ativo Se você não tá lá Você deveria estar Lá às vezes surge alguma pessoa Que quer convencer os outros Que algum console é melhor do que o outro E aqui no canal A gente tem uma filosofia Que não existe console perfeito Todos os consoles São perfeitos Em alguma forma Ele depende do momento Que você tá agora na vida Depende do que te causa Nostalgia Depende do que você quer jogar Tem consoles pra rodar Se você quer rodar só Super Nintendo Tem vários consoles aí De menos de 200 reais Que rodam muito, muito bem Se você quer rodar Nintendo 64 Aí a gente já tem que subir Um pouquinho o preço GameCube Um pouquinho mais O Wii E por aí vai Mas já tá surgindo as possibilidades Por exemplo Esse daqui Ele roda Nintendo 64 Não perfeitamente Mas tá quase lá Dá pra jogar vários jogos Tem gente que chega a fechar os jogos Eu particularmente Não chego a fechar Porque tem pequenos glitches De vez em quando Que me incomodam Porém esse console aqui Que acabou de lançar Eu tô falando bastante Sobre ele aqui no canal O X18S Da Pokiri Ele sim roda Nintendo 64 Perfeitamente Roda GameCube A maioria dos jogos ali Roda bem Mas não todos E eles vão evoluindo assim Vai passando os meses Vai surgindo novos consoles Minha teoria é que ano que vem Já vai estar rodando O Nintendo Switch Em qualquer um desses consoles aqui Não esses Mas os que venderem Nessa faixa de preço Daqui a um ano 365 dias Final de 2022 Por enquanto Isso é tudo que a gente sabe aí Sobre o RG353V Da Ambernick O irmão mais novo Do RG351V E o que vocês acham? Vocês querem comprar ele? Vocês não querem comprar? Vocês já tem um console na vertical Não precisam de outro? Os dois analógicos pra você Vai fazer toda a diferença O que eu acho que talvez faça Pra jogar Play 1 principalmente Vai ser muito legal A gente ter dois analógicos Eu não sei Eu fico animadinho sim Pra falar a verdade Tem que ver os preços Eu acho que a Ambernick Apesar da qualidade de construção Ela cobra muito, muito mais caro E aí meu medo é que ela não consiga Se manter no mercado Porque a Pokiri A impressão que a gente tem É que vende Pelo menos em quantidade Muito mais do que a Ambernick Nesses últimos lançamentos Mas esse daí é um promissor Eu acho que é uma jogada certa da Ambernick E se ela fizer direito Ela pode ter um console bom aí Infelizmente Deve ser um outro RK3326 Que é aquele mesmo console Das antigas Mas eu sinto que agora A tendência É a Pokiri E a Ambernick principalmente Tentar aperfeiçoar o RK3326 E lançar o definitivo Perfeito? O problema é que eles podiam Lançar de uma vez Ao invés de quase lançar o definitivo E tirar uma função Porque o RG351MP Que eles acabaram de lançar E estão cobrando super caro Não tem internet Sendo que vários outros Anteriores a ele Como esse Tem internet Então eles quase fazem Algo perfeito E tiram uma função Para estragar a perfeição Não entendo por que eles fazem isso Mas senhoras e senhores É isso Queria apresentar para vocês aqui O Ambernick RG351MP Não sabemos nada sobre ele Mas só de olhar essa imagem Essa é a análise Aqui que eu fiz sobre ele Espero que vocês tenham curtido Me conta aí embaixo Se vocês de repente Perceberam outras coisas aqui Que eu não percebi Olhando para ele Estou muito interessado Para saber a opinião de vocês Eu tenho um site Com guia de consoles portáteis Onde eu escrevo Passo a passo Tudo que eu fiz Em todos esses meus consoles aqui Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Aqui no canal tem vídeo todo dia Caso você não saiba ainda E tem live às terças Quintas E domingos Quem proporciona para você Esses vídeos diários São os membros aqui do canal O nome deles vai aparecer Já já quando eu estralava Nos meus dedos Se você quiser virar um membro Tem um botão aqui embaixo Aproveita também Deixa o like Se inscreve Compartilha esse vídeo Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E é mínimo como sempre Eu volto no instante